Quem tá gostando faz eu! Quem tá gostando faz ou! Quem tá gostando faz eu! Ah gente, vocês são demais! Quanta gente bonita, a maioria de tem umas pessoas... Boa noite ao Cornaral aqui pra gente! Ah, agora sim, não é? Tadinho, muito louco, velho! Não duvida daqui a pouco chegar no quarto do hotel, até uma puta dentro da sua cor e se pagar. E você, caralho! A puta ou o Tadinho, o que eu faço? Márcio Bala! Ah, obrigado, obrigado! Agora sim, boa noite em São Paulo! Não vale a pena, entendeu? O cara, você ganhou um ouro, tá feliz? Ele falou, perdi! Eu tô radiante! Eu tô radiante! Não me precisamos morrer, não deixa a pina acabar! Um beijo no rumo! Obrigado, é legal! Passa longe! Obrigado, senhores! Adoro! Desejo a todas inimiga vida longa! Quero alguém assim como eu! E que me deu o que você não me deu! Vamo lá, Salvador! Vamo lá, Salvador! Vamo lá, obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Obrigado, senhoras e senhores! Por aqui, muito obrigado! Obrigado, obrigado, obrigado! Muito obrigado pela pátria sensação! Muito obrigado! Muito obrigado! Valeu! Muito obrigado! Muito obrigado! Obrigado pela presença! Obrigado, valeu! Valeu! Obrigado! Obrigado, senhoras e senhores! Muito obrigado! Obrigado, mais um salva! Valeu! Muito obrigado! Valeu! Se que estão por aqui? Valeu! Muito obrigado! Valeu! Obrigado, seu Deus! Muito obrigado! Muito obrigado, senhoras e senhores! Muito obrigado pela varicade do caralho! Valeu! Marcos! O maior show que a gente tem é o que? É o da virada, né? Que é emocionante de ir. Pô, você abre a folha, você faz uma virada cultural, uma das primeiras viradas culturais. Você abre a folha segunda-feira, logo após a virada. Qual que é a foto da capa? É a plateia, ou só a plateia, rindo do stand-up. Só isso vale uma vida.